Música Nesse vídeo eu vou detalhar o sistema de trincheira do complexo viário Tati Moreno aqui na cidade de Salvador Também vou falar da construção de uma ponte de acesso à avenida Tancredo Neves cujo objetivo é desafogar o trânsito dessa região E já que estamos por aqui, vamos ver a construção da Casa da Mulher Brasileira uma obra da prefeitura em parceria com o governo federal E tem duas semelhanças entre essas obras da ponte com a Casa da Mulher Brasileira É que ambas estão com o cronograma atrasado E eu vou falar detalhes durante esse vídeo Se você não sabe, aqui é a comunidade VDS Essa é a sigla do meu projeto de vida Nesse espaço falo de obras do sistema viário como essas falo de construção e arquitetura falo também de fotografia, imagens aéreas cultura e tradição desse planeta chamado Bahia É esse lugar lindo e complicado onde eu moro e amo de verdade E para você ficar sabendo de tudo o que se passa nessa comunidade a dica é se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio dessas nossas jornadas E deixa fazer aquele apelo para continuar existindo aqui no Youtube Seja membro para a gente fortalecer essa comunidade Tira a mão no bolso jovem, faz sua presença Não deixe esse espaço minguar e nem a minha voz se calar que nesse planeta ainda tenho muito para documentar Mas o negócio é o seguinte Estou na região da Avenida Tancredo Neves para documentar o sistema de trincheira do Complexo Viário Tati Moreno Essas obras foram inauguradas no final do mês de setembro de 2022 e tem por objetivo desafogar o trânsito dessa avenida que no final da tarde é bem severo Nesse sistema existem dois túneis de trincheira bidimensional ou como nós baianos falamos os mergulhos do trânsito que fazem a interligação entre as avenidas Tancredo Neves e Magalhães Neto para o bairro do Costa Azul saída para Paralela e para o Salvador Shopping E vamos dar uma espiadinha como funciona esse mergulho para você entender esse processo Digamos que você esteja na Magalhães Neto e quer seguir para o sentido paralelo A receita é fazer o mergulho e se manter na direita como podemos ver nessa arte aí Agora se você quiser seguir para a região do Salvador Shopping ou na região da Casa do Comércio você vai mergulhar e pegar a esquerda Se tiver vindo no sentido contrário ou seja, da Casa do Comércio e quiser ir para o Hospital da Bahia Caminho das Árvores ou Condomínio Aquários faz o mergulho e se mantenha à direita E ainda se você quiser ir para a Pitubra Orla, sentido Itapuã mergulha e pega a esquerda e vai sair na Avenida Magalhães Neto Parece confuso mas esse local está bem sinalizado e tem essa espécie de estaca para a sinalização para separar as vias Inclusive alguém já deu uma sapecada nessa aqui Ai Maria, o povo passa aqui a mil por hora sem medo de ser feliz Mas lembrando que o limite de velocidade aqui é 40 km por hora tem câmaras filmando tudo Fique esperto jovem não vacile que a canetada é segura e dói bastante no bolso E outra coisa que ficou provado nesse tempo que essa trincheira está em operação é que o sistema de drenagem funciona bem e não há registro de alagamentos Mesmo nesse período de inverno E para falar a verdade São Pedro tem liberado bastante chuva em nossa cidade A implantação desse sistema é uma obra tocada pela prefeitura da capital baiana cujo investimento foi de 42 milhões e 900 mil reais Na via tem uma ciclovia sinalizada e demarcada tudo direitinho E você que transita por aqui comenta se o trânsito melhorou depois dessa obra Aproveita e comenta o que acha do meu trabalho aqui no Youtube Deixa sempre a sugestão de pauta para ser abordado nos próximos vídeos Fala o que você quiser e do seu jeito O que eu faço é muito gosto de ler e responder E deixa o like no vídeo que isso me ajuda na divulgação do meu trabalho Dê essa moral que o conteúdo que eu produzo por aqui é com muito carinho e cuidado nas informações Mas continuando o nosso passeio estou na rua Marcos Freire Próximo a loja tem de tudo Aqui nesse local está sendo construído esse pontilhão para fazer a ligação dos veículos no trânsito com a avenida Tancredo Neves Além do pontilhão será feita a adequação do sistema viário dessa região Essa obra está a cargo da Superintendência de Obras Públicas da Prefeitura de Salvador e tem financiamento do governo federal O investimento é de 8 milhões 430 mil 688 reais e 32 centavos Tem um detalhe na placa de publicidade dessa obra É que ela está atrasada E pelo cronograma esse sistema já deveria estar em operação desde o mês de abril de 2023 Mas por enquanto está nesse pé aí E vocês sabem que eu vou ficar de olho nessa obra Pode deixar comigo Lembrando que a Prefeitura construiu recentemente essa ponte para facilitar o fluxo de veículos que vem da região do Iguatemi E pelo visto desafogou bastante essa região que é complicada Mas a operação de construção dessa ponte não atrapalha o fluxo de veículos que passa por aqui E para falar a verdade é bem severo Ainda vou falar da construção da Casa da Mulher Brasileira Outra obra que está com cronograma atrasado E nem pense em pular o vídeo que tem muita coisa a mostrar ainda Enquanto mostro essas imagens da Avenida Tancredo Neves que tem bastante edifícios comerciais e escritórios Deixa reforçar o meu pedido de ajuda para a comunidade VDS Como vocês sabem A merrequinha que o YouTube me paga pelas publicações de anúncios nos meus vídeos não cobre os custos de produção do nosso conteúdo É que para produzir esse conteúdo aqui no canal eu não conto com apoio financeiro de empresa ou órgão público E só eu sei a dor e a delícia que é fazer o que eu faço sem suporte financeiro Por isso que sempre lanço o meu pedido de ajuda o meu SOS para manter esse canal em operação E tem várias maneiras de incentivar o meu trabalho Você pode se tornar membro do canal e com isso vai ter um rebanho de benefícios É coisa pouca mesmo A partir de R$7,99 você já é um membro da comunidade VDS Você pode também ajudar por Pix, Paypal ou um valeu demais aqui no YouTube De qualquer valor que você julgar importante e dentro das suas condições Dê essa forcinha jovem que é para esse canal bombar aqui no YouTube Mas se a coisa estiver apertada no seu orçamento aperta o like no vídeo que também me ajuda Não é possível que nem um misero like você pode ofertar Assim fica difícil, né jovem? Mas mudando de assunto e também de cenário Estamos na região do Estiep para documentar a construção da Casa da Mulher Brasileira Esse que será um centro humanizado e especializado no atendimento a mulheres em situação de violência doméstica Aqui reunirá juizado especializado Promotoria, defesoria pública, alojamento de passagem e também apoio psicossocial São ações de programa unitário voltadas às mulheres planejadas pelo governo federal e serão tocadas pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres Infância e Juventude da Prefeitura da nossa cidade São 3.500 metros quadrados de área construída e um investimento de 12.699.537,51 O lado ruim de uma obra importante dessa é que deveria estar oferecendo atendimento às nossas mulheres desde 23 de maio desse ano Mas a obra está atrasada Fazer o que, né, jovem? Mas está aí o andamento Agora é só esperar a conclusão de uma obra importante para suporte às nossas mulheres da nossa cidade Está feito o nosso registro do Complexo Viário Tati Moreno Esse artista plástico que nos deixou em julho de 2022 Mas suas obras estão vivas e espalhadas pelo mundo Aqui em Salvador é possível ver as esculturas gigantes dos Orixás no lago do Dique do Tororó As estátuas de Jorge Amado e Zélia Gatay no bairro do Rio Vermelho Mas tem obras de Tati Moreno no lago Paranoá em Brasília Nos jardins na estação de Tucuruvi do metrô em São Paulo E salve, salve o mestre Tati Moreno e suas obras Também falamos da construção do pontilhão do sistema viário da rua Marcos Freire com acesso para a Avenida Tancredo Neves E visitamos também as obras da Casa da Mulher Brasileira que será um complexo de apoio às nossas amigas que passam por esses perrengues da vida E nosso vídeo foi sendo tocado e acabei esquecendo de me apresentar Para quem ainda não me conhece, meu nome é Joa Souza Sou fotógrafo e viajo a esse planeta produzindo imagens para vendas pela internet através de agências de estoques Algumas dessas imagens são feitas pelo cavalo do cão que é esse meu drone da DJI que bota pocando nas imagens Mas agora eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo E veja também detalhes do sistema viário Repelé na região do Lucaia E entenda como funciona a faixa azul exclusiva para ônibus do sistema BRT de transporte da nossa cidade Nesses vídeos sugeridos aí embaixo